Um veículo com vários produtos roubados foi deixado para trás por criminosos durante uma fuga na noite desta segunda-feira, dia 2, na Rua 27, no setor Nova Araguaína. A ação ocorreu após a Polícia Militar receber informações sobre um roubo em uma residência com quatro vítimas, sendo dois homens de 25 e 33 anos e duas mulheres de 34 e 49 anos. A dupla de criminosos usava um veículo que havia sido roubado no dia anterior. Conforme a PM, os bandidos levaram da residência sete smartphones, três aparelhos de televisão, dois cobertores, bota de couro, dois ventiladores, um roteador de internet e R$ 340 em dinheiro. Durante a ação policial, os criminosos apreenderam fuga a pé pelos quintais de residências e fizeram mais duas vítimas. Entraram em uma luta corporal com uma delas e, em seguida, roubaram uma motocicleta Honda Bis 125 de cor vermelha. Os assaltantes estavam armados com um revólver. O carro utilizado no roubo foi encontrado no mesmo setor, com os objetos subtraídos da residência. Os bandidos conseguiram fugir. As vítimas prestaram depoimento na Delegacia de Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto